Olá turma, tudo bem? Eu sou o Luba e hoje a gente vai jogar Zoo Evolution. Eu acabei de abrir o jogo e já tô recebendo boas-vindas da moça. Ali. Boas-vindas ao seu zoológico. Eu sou a Sandra. Olá Sandra, tudo bem? E serei sua guia nesta incrível aventura. Ok. O primeiro passo é escolher o bioma do seu zoológico, já que cada bioma tem animais exclusivos. Depois vou te mostrar como obter animais de outros biomas. Qual que tem cabra? Eu só quero que tenha cabra. Não se preocupe. Você pode selecionar outro bioma depois. Ah, ok. Ok, tá tudo bem turma. Então a gente tem deserto. O deserto é formado por areia e quase nada de água. Ah, obrigado. Savana, selva e polar. Hmmmm. Ok, o polar tem ursos polares, que são minha família praticamente. A selva tem pandas, a savana tem zebras e raposas. Então eu tô... eu tô em dúvida turma. Vamos começar pela selva, porque pra mim é o mais provável de ter cabras. E eu só tô jogando esse jogo porque eu quero cabras. Tem uma... tem uma cabrinha ali. Eu acho que é uma cabrinha, mas ela me assusta um pouquinho. Enfim. Tem certeza de que deseja escolher o bioma selva? Sim! Yes! Zoo Evolution Animal Science. Vamos lá turma. Esse é um jogo feito pela empresa Razer. O lançamento mundial dele tá acontecendo nessas duas últimas semanas. Infelizmente eles me mandaram um cupom, um código pra gente ganhar algumas coisas. E vocês também vão poder usar o mesmo cupom e ganhar coisas, caso vocês baixem o jogo. Que por acaso tem links pra você fazer isso aqui embaixo, na descrição do vídeo. Ok, vamos lá. Abrigue e cuide dos animais no seu zoológico. Quanto mais você tiver, melhor. Você quer começar a primeira missão? Eu quero. Ok, esse jogo tem cara de ser aqueles em que a gente fica extremamente viciado. E eu não vou fazer mais nada da vida? Ok, vamos pra nossa primeira missão. Que tal se começarmos colocando o veado no seu habitat? Com licença, eu já tô no meu habitat natural, tô aqui gravando vídeo pra minha turma. Ok, Luba chega, piada óbvia. Eles são adoráveis, eu sei, eu... Tá? Posicione um habitat de veados. Ok. Como que eu coloco o habitat de veado? Tá aqui no cantinho. Em logística, você pode obter animais comuns, animais do bioma, instalações e decorações. Ok. Depois, você vai poder obter animais de outros biomas no centro de animais. Ok, parece... parece tranquilo, turma. O veado custa 10 mil. Oh, que veado caro, turma. Meu Deus do céu. No modo de edição, você pode posicionar itens do zoológico ou guardá-los no seu inventário. Toque em um item para selecioná-lo, depois arraste-o para sua nova posição. Ok. Ah, eu já coloquei ali no cantinho mesmo. Tá tudo certo. Ótimo! Agora esse veado pode curtir seu habitat. Para, Luba. Chega. Ei, olha o viadinho, turma. E o que que essa pessoa tá ali? Olhando pro veado. Eu não posso fazer nada. Olha que bonitinho, correndo! Ok. Temos outras missão... missões. Dê alimento quatro... quatro vezes para veado. Toque diversas vezes em um animal para alimentá-lo. Isso vai aumentar o seu nível. Eles têm níveis! Uhul! Quatro vezes, certo? Eeeeee! Ok. Cuidando dos filhotes. Muito bem. Os visitantes pagam para ver os animais. Eles geram mais dinheiro se o nível for mais alto. Ok, ótimo. Great! Great! O viadinho tá feliz, eu vou dar mais comida. Opa! Dá dinheiro! Eu tô gastando dinheiro! Eu quase gastei todo o meu dinheiro. Ok, turma. Eu quero descobrir como que a gente coloca o nosso cupom. De olho no lucro. Os animais são as estrelas do zoológico e os visitantes vão pagar se tomarmos conta deles. Recolha os benefícios de todos os animais nos seus habitats. Então eu clico aqui pra ter o benefício. Ok. Show! Nível dois, turma. Ótimo, já quero ter um zoológico. Na vida real também. Tá tudo certo. Temos mais missões. O alimento pode acabar, mas não se preocupe. Podemos criar uma estufa para conseguir mais. Ok. Vamos criar uma estufa então. Eu tô no lugar certo? Tô. Estufa. Hã! Vou deixar aqui do ladinho, turma. Como um viado eu sei que... Eu sei que... É bom ter um lugar que me traz comida bem do meu lado, bem perto de mim. Não quero mais esperar? Reduza o tempo de espera com bilhetes. Ah! Nossa, ia demorar 30 minutos? Como que eu reduzo o tempo com bilhetes? oito bilhetes Perfeito! Agora você pode plantar vegetais deliciosos para produzir alimentos para os animais Ótimo! Como eu falei no início do vídeo, a gente ganhou um cupom pra ganhar vários itens Ok, dentro do jogo, a gente vai colocar esse cupom agora turma, só falta descobrir onde que faz isso Ok, eu acho que eu descobri turma, a gente clica em trapaças e digite o código, ok, o código é ZULUBA Aceitar, será que vai funcionar? Eu ganhei as coisas? Eu ganhei turma, olha a minha... Meu Deus do céu, eu tô rico Hahaha Uuuuh, Jesus amado, eu nem preciso mais fazer o tutorial, eu acho, pra ganhar coisa Vamos produzir mais comida para os animais? Não precisa! Eu tô rico Hahaha Mas ok, é uma missão, a gente vai, a gente vai completar a missão, a gente vai descobrir como é que se faz comida De um jeito honesto, ok Escolha um tipo de plantação e comece o cultivo Lembre-se que você precisa ter espaços vazios Ah, ok, ok, a gente vai fazer tomates Batatas Não há terrenos disponíveis para plantar Como que compra terreno? Porque eu sou rico Pronto, alimente os animais para subir o nível deles Ah, ok, eu apertei no negócio que eu realmente tinha que apertar, eu não sabia que eu tinha que apertar ali Nível 3, yes! Você já sabe o básico? Fazer plantações, alimentar seus animais e obter as moedas que eles geram Vamos tornar o nosso zoológico o melhor de todos Obtenha animais de todos os biomas e cuide deles Ok Nosso objetivo nesse primeiro episódio, ok É conseguir uma cabra, turma Eu quero uma cabra Área de procriação Talvez seja aqui Mas a gente precisa de nível 4 Vou criar outra estufa E vamos acelerar a produção Porque daí a gente passa de nível E pode ter mais animais Eu acho Ok Que que é esse calendário aqui? Ah ok, são tipo missões paralelas Então crie 3 animais Que mais que a gente tem? Compre uma decoração Recolha 500 moedas de prédio Obtenha 2 mil moedas de habitats Ah ok, são missões paralelas que a gente pode ir completando Aqui a gente já tá plantando tomate, certo? Ah Tem o tempo ali embaixo Ok Ok, acho que a gente pode Recolher Moedinha do viado E dar comida pra ele, turma Pega Viado gosta de comer Eu tenho muita comida Ai Jesus Nosso viado está no nível 15 É um bom nível para viados Tá tudo bem Tá tudo bem Como é que eu avanço de nível? Como é que eu avanço de nível? Acho que eu tenho que fazer missões principais, certo? Obtenha águia Ok Águia, turma Aqui tá a aba de animais que eu não tinha achado antes Quanta coisa, Jesus, cabra Nível 13 Nível 13 Pra conseguir uma cabra Que absurdo Ok A gente vai pegar uma águia Uma águia Vou colocar a águia do lado do viado Porque eu quero Ótimo E eu nem passei de nível Eu preciso ter uma cabra Eu preciso muito ter uma cabra Nosso viado está um pouco solitário Eu sei como é que é, viado Eu sei Será que precisamos encontrar uma companhia para ele? Eu acredito que sim Ok Como faz para ter mais um viado? Mais um veado Yeeey turma Só que o nosso viadinho está um nível muito baixo Então a gente vai fazer ele ficar No nível 15 também Yeeey Yeeey Faça com que dois viado Opa Atingem o nível 5 Ou mais alto Ótimo Nível 4 Yes Faltam só 9 9 9 Pra ter uma cabra Que mundo injusto turma Que mundo injusto Eu acho que já deu pra gente dar uma olhada Bem boa De como que é o jogo Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês curtiram não esqueçam do joinha E de se inscrever Pra fazer parte da turma Meu muito obrigado A Razer Por ter me convidado Pra fazer parte do lançamento mundial De Zoo Evolution Pra baixar todos os links Estão aqui na descrição do vídeo E como sempre Um beijo pra quem quiser E até o próximo Falouuuu